...Cup, um torneio de futebol de praia para os mais jovens. A competição conta com a presença de 300 atletas de 7 países, entre eles El Salvador, cuja viagem foi paga por um imigrante de Salvador. Porque algumas histórias têm um episódio especial. Porque uma roda forte de união é do tamanho de um oceano mesmo, a 8.250 km de casa. Durante três dias, 12 meninos de El Salvador estão a viver um sonho na Figueira da Foz. Um sonho graças à boa vontade de Hernan Ramirez, imigrante no Canadá. Ao todo, Hernan Ramirez gastou 25 mil euros para que o país estivesse representado. Essa bandera, para mim, é o melhor que existe, é a bandera mais bonita. É a bandera mais bonita, pois, e... E... Eu vivo em Canadá, eu vivo em Canadá, mas sou 100% salvagoreno. E para todos, para ajudar a esses meninos, para darles um empolgão, para darles uma ajuda. Quem sabe que, no futuro, podem ser parte da seleção de El Salvador e de... E de... Pueda jogar em Europa. O talento existe, garante Hernan Ramirez, apesar das dificuldades do dia a dia. A maioria também são... Se dedicam à pesca. Ahorita estão indo ao colégio, mas o trabalho é pescar. Muitos de eles se dedicam à pesca, lá em El Salvador. É uma vida dura. Sim, é uma vida dura e... E custa, custa. Sim, custa muito lá em El Salvador para os... Para os muchachos. Para eles, o que é que é o que é estar aqui? Sim, ou seja, há alguns que... Primeira vez que se subem em um avião, Primeira vez que viajam, que saem do país. E é uma grande experiência para eles, Poder vir aqui a Portugal. Algo que... Jamais se van a olvidar em toda a sua vida. Do Salvador para os protagonistas e o orgulho que sentem por serem, Ainda que por breves dias, a voz e a bandeira do país. Estar aqui representando o meu país, Llenando de orgulho toda a nação, Estar aqui e a dar-lhe com toda, por o título. Um orgulho, como disse o companheiro, E representar o país como uma seleção Sub-18, Estar orgulhoso por... Por o que vamos fazer. Nós representamos cada uma das playas do nosso país. E, pois, se han escolhido os melhores. E temos venido a dar todos os melhores de nós. E espero que se nos den as coisas. E, pois, se não tem o que vamos fazer. E, pois, se não tem o que vamos fazer. E, pois, se não tem o que vamos fazer. E, pois, se não tem o que vamos fazer. E, pois, se não tem o que vamos fazer. E, pois, se não tem o que vamos fazer.